A Natália foi lá marcar 11 horas da manhã agora 11 horas da manhã, agora Agora? Você acredita? É aqui mesmo, é aqui mesmo 10 e 50 E aonde que nós vamos? Agora a gente vai pra casa almoçar Mas não, e as 11 horas não vai de novo? Não, agora eu falei que já é 11 horas Eu falei Eu falei que já é 11 horas Mas quando que é o retorno? O retorno? Foi marcar O retorno a Natália tá marcando ali Pro vovô acompanhar Viu? Onde que tá o carro? Tá ali na frente, quer indo lá devagarzinho? Vamos lá, vem Tá ali, vamos devagarzinho lá Vem, dá a mão aqui e vai devagar Devagar aí, voa Devagar Oi, tudo bom? Devagarzinho, rapaz Viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva-viva. Obrigado.